Depois de praticamente três meses fora, Lucas está voltando. Notem ali em cima, pode jogar em três dias. Pra quem não tá entendendo nada, o nosso jogador aqui no modo carreira do FIFA 23 sofreu uma lesão séria. Ele quebrou o dedo do pé e ficou aí fora da reta final da temporada, que foi muito importante. Então notem que a gente tem aqui já uma atividade pra fazer, que é o recesso de verão, né? Temos três opções. Descansar com seus companheiros, faça uma viagem VIP e viaje com os amigos. Cara, foi uma temporada estressante. A gente tentou mudar de time. O time e o treinador fez de tudo pra gente não mudar. A gente acabou ficando. E pra piorar, a gente teve uma lesão séria. A gente precisa de uma viagem com os amigos, tá ligado? Os amigos aí de infância, os amigos que sempre estão junto com ele. Pra dar aquela força pra voltar revigorado pra próxima temporada. Rapaziada, em novembro tem a tão esperada Black Friday, tá? E eu venho hoje trazer uma coisa bem da hora pra vocês. Então já fica ligado. Principalmente pra galera aí que gosta de ter um cuidado pessoal, gosta de cuidar da sua autoestima. Eu vou apresentar pra vocês Manual, uma empresa britânica que tá no Brasil desde 2019. A Manual oferece tratamento para evitar queda de cabelos em estágio inicial e também avançado, tá? Talvez você não passe por esse problema, mas você pode conhecer alguém que tem esse problema e queira cuidar disso. Então assim, já passa a dica também pra essa pessoa. O melhor de tudo da Manual, manos, é a sua praticidade. Você pode entrar lá no site deles, botar o seu histórico de saúde. E o médico especialista irá cuidar aí do seu tratamento personalizado. Os produtos chegam direto na sua casa com frete grátis e embalagens discretas. E olha só, se você fizer o tratamento direitinho conforme a prescrição médica, lá pelo quarto mês você já vai começar a notar aí uma diferença. Inclusive temos aqui um antes e depois, se liga, dá uma analisada aí. E o melhor de tudo, agora em novembro, se você usar esse cupom aqui, ó, Cordeiro 40, você vai ganhar um desconto na sua primeira compra, mas corre porque o tempo é limitado. Você vai ganhar 40% de desconto. E de quebra ainda, nesse mês, os novos clientes vão receber essa necessária exclusiva. Lindona. Eu vou deixar mais informações no link abaixo, aqui na descrição, e também no primeiro comentário fixo, tá? Agora é só ir lá e aproveitar. Bom, enquanto o Lucas esteve recuperando de lesão, muita coisa aconteceu. Inclusive acabou a temporada, tá? E será que o Suense conseguiu subir divisão? Já vou adiantar. Não. Olhem só as partidas que esse time fez. A gente vai pegar mais ou menos aqui que a gente machucou, né? Foi mais ou menos aqui, ó. Olha a quantidade de derrota. Aí teve derrota, vitória, empate, derrota, derrota. Mano, teve muito jogo ruim do time e culminou aí com a décima posição aqui na Championship. Então o Suense não conseguiu subir para a Premier League, nem brigar para subir, né? Ficou fora do G6. O Burnley e o North City foram direto. Agora do terceiro ao sexto vai ter uma disputa ali para ver quem vai. E terminamos aqui com 68 pontos. Foi muito ruim realmente para a gente. Depois que o Lucas machucou o time, começou a perder muito, mano. Isso leva a crer que quem estava levando esse time nas costas era realmente a gente. Na Emirates Cup que a gente estava bem, olha só. O City foi campeão, mas, mano, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. A gente chegou na semifinal, velho. O Swain City chegou na semifinal contra o Arsenal. Só que eu estava machucado. Eu não conseguia ajudar o time. Tudo bem que era um jogo muito difícil até com a gente em campo, mas poderia ser diferente aqui, né? Nos melhores sonhos. Já pensou uma vitória contra o Arsenal ir para a final da Emirates Cup? Não rolou. A gente jogou até a fase 5. Foi aqui contra o Fulham. Na fase 6, o time venceu o Burnley Malfe nos pênaltis, mas a gente já não participou. O Carabao Cup também a gente foi eliminado lá no início, se eu não me engano. Foi aqui na fase 4. Perdemos contra o West Ham e a final deu o Aston Villa. Olha o mata-mata da Championship. Vai rolar ainda, tá vendo? Semifinal dos mata-matas de acesso. Então esses times aí, ó, vão brigar por uma vaguinha. A gente poderia estar ali brigando, cara, mas não rolou. O EFA Super Cup, eu não sei se já mostrei para vocês, mas isso aqui foi uma surpresa total. Estou chocado até ainda, tá? Estou chocado com isso aqui, família. O Frankfurt ganhou do Real Madrid 2x1, sim. E na Champions League vai rolar a final entre Olympique de Marseille e Liverpool. Interessante, hein? Olha, o Liverpool tem tudo para ganhar mais e o Olympique de Marseille eliminou nada mais, nada menos que o Bayern de Munique. Então essa final promete e o Liverpool tirou o PSG na semifinal. Na UEFA Europa League vai rolar a final entre Roma e Atlético de Madrid, inclusive grande final. E na Conferência League, Nice e Vila Real. Artilheiro da Champions League, o Grant garantiu aí com 25 gols, tá? Foi artilheiro isolado, inclusive passou o PUC. A gente aparece na 14ª posição com 12 gols em 35 partidas. Bom, a gente ainda está na lista de transferência, então eu não tenho muito o que fazer aqui, família. É só esperar aí o tempo para a gente ver se a gente consegue um time novo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nas estatísticas. Mesmo 3 meses fora, a gente foi o artilheiro do time com 18 gols. Em segundo ficou o atacante e o Piroué. E a gente foi também o jogador que deu mais assistência do time com 9 assistências. Uma nota média total aí de jogos oficiais de 7.5, que é uma nota realmente muito alta. Bem acima dos companheiros, se liga. Todo mundo ali com 6,40, 6 e pouco. E a gente com uma nota de 7,50. Durante esse tempo a gente treinou muito, tá? Inclusive eu tenho 8 pontos de habilidade para equipar, a gente já vai fazer isso. E também ganhamos o prêmio de melhor jogador da Emirates Cup. E também tinha sido o melhor jogador da Carabao Cup, se eu não me engano. Esse aqui foi maravilhoso, tá? Um prêmio individual sensacional. Simulei mais alguns dias e olha só. O Liverpool levou a Champions 2x1 aí na final contra o Olympique Marseille. Na UEFA Europa League deu Roma 1x0 em cima do Atlético de Madrid. E na Conferência League deu o Nice 2x0 em cima do Vila Real. Acho que a gente viu tudo que tinha que ver nessa temporada, família. Agora é aí esperar, manos. Vamos virar essa temporada, vamos para cima. Deixa o likezão e que venha uma proposta boa. E chegamos no último dia da temporada. Ali tem o resumão. Se liga, décima posição na Championship, semifinal na Emirates Cup, fase 4, Tancarabão. E na torneio de pré-temporada, fase de grupos. Tem uma atividade final para a gente fazer nessa temporada? Qual é? Ah não. São compras, né? É porque esse tempo que eu estive machucado, eu fui guardando dinheiro. Então notem que eu estou ali com 116k. Eu estou com muita grana, mas eu estou guardando mais um pouquinho para poder fazer uns investimentos aí. Bom galera, como é ano novo, vida nova, Lucas deu uma repaginada, fez uma harmonização facial, mudou o cabelo, descoloriu o cabelo e tem mais novidades. Como vocês podem notar, ele também fez implante. Não está mais calvo. Não temos mais o nosso Lucas calvo. Mas isso pode voltar um dia. Mas no momento, não está mais calvo. Tem muito cabelo. Decidiu também usar a meia baixa essa temporada. Vamos ver como é que vai sair com essa meia baixa. E decidiu usar uma Nike Phantom nesse início de nova temporada. Essa aí que eu acho bem bonita, por sinal, né? Dá para a gente aproximar aqui. Essa chuteira é linda, manos. Fala aí. Eu gosto também da Superfly e da Mercurial aqui. Essas duas que ele estava usando. Tem até outras cores aqui. Como por exemplo, essa padrãozinha branca, que também é muito linda. Tem a do Mbappé também e tem essa daqui, ó. Tá? Tem esses modelos da Nike Mercurial que são lindas também. Mas decidi ir aí com a Nike Phantom. E vai ser essa daqui que a gente vai começar usando nessa nova temporada. Rapaz, parece até outro jogador, hein, mano? Essa harmonização facial fez bem para ele. Olhando o calendário da nova temporada, tem aqui alguns amistosos. Já de cara, não sei se eu forço a barra para não jogar. E a janela de transferência, manos, vai abrir agora dia 1º. É torcer para chegar uma proposta para a gente. Inclusive, chegou aqui, ó. Boaço de transferência, né? Vamos botar aqui, ó. Abandone o barco. A gente quer sair do time novamente, deixando claro que queremos vazar o quanto antes. E agora, chegou a primeira proposta, tá? Temos aqui uma proposta do Benfica. O Benfica veio atrás, ele já estava interessado aí na outra janela. E agora, finalmente, chegou uma proposta oficial do Benfica. Estão oferecendo aqui 15.500 euros por semana. Eu vou esperar, não vou dar um confirmar agora. Mas também não posso demorar muito tempo para responder, senão a gente perde a oportunidade. Eu vou esperar aqui pelo menos 3 dias para ver se aparece outra proposta. E também, vamos ver quanto que a gente ganha hoje. O nosso salário atual é de 4.100. E o nosso valor de mercado é de 44 milhões. A gente está valorizado no mercado. É um valor de mercado alto até, né? Para um jogador aí promissor. É de segunda divisão da Inglaterra. E, mano, o nosso salário realmente vai ter um acréscimo legal, né? A gente sai de 4.100 para ganhar 15.500. É ótimo. Melhor ainda, mano. Só para vocês terem uma noção, mano, o Benfica está oferecendo 54 milhões de euros no lucro. Então, realmente, é uma oferta alta. O Suense vai ganhar um bom dinheiro. A gente está indo embora, mas a gente não está indo embora de graça, não. A gente está ajudando para caramba o Suense City aí com esse valor absurdo. Bom, tem uma partida de pré-temporada agora. A gente está voltando a jogar depois de muito tempo. Talvez seja a nossa despedida aí do Suense City. Eu nem estou treinando para não aumentar a minha moral, porque eu não quero jogar de titular. Então, a gente vai jogar esse finalzinho de jogo contra o Tenerife. Está 0x0. Bom, bola rolando, rapaziada. Depois de mais de três meses sem jogar bola, estamos de volta. É muito bom estar de volta com visual novo. Fizemos algumas modificações no rosto. Treinamos muito o que a gente podia nesse período aí que a gente estava fora. Fisioterapia rolou também. E agora a gente vai tentar fazer um golzinho aqui na despedida. Na possível despedida de Lucas do Suense City. Recuperamos a bola. Vou correr aqui, hein. Já se manda. Já bota a bola na frente. Será que vai marcar? Será que vai marcar? Bateu! Gol! Ele dá uma extravasada. extravasa muito, porque, mano, ficou muito tempo fora. Ele está de volta depois de mais de quatro meses, que foram três meses da lesão, mais final de temporada. E aí ele bate colocado para fazer o gol da vitória do time, provavelmente. E um gol importante aí de despedida, um gol de retorno aos campos. Ele está de volta, assim, ó. Ele está de volta e está indo embora, né? Isso é ótimo para o Suense City. Ao mesmo tempo que ele está de volta, ele está indo embora. Olha a batida. Vai ser escanteio. Ou a bola é nossa. Não sei se pegou neles ou em mim. Escanteio. Pode vir em mim, hein? Pode vir em mim, hein? Saiu. Marcador ali em cima, a gente consegue driblar. Segura. Boa jogada. Boa bola. Conseguiu se virar bem ali o Lucas. Lá vem o time de novo. Faz o cruzamento. Nossa, se marca. Ia ser lindo, velho. Ih, rapaz. O cara machucado aí, ó. A gente acabou de voltar de lesão. Ver uma imagem dessa. Dá até calafrio aqui, cara. E ainda mais o cara está começando a temporada. Foi nessa caída aí, ó. Foi feio o negócio. Trombaram ali. O cara sentiu. Sentiu o rosto. Sei lá o que foi. Sentiu a perna também. Bola para ele. Foi muito forte. Já consegue dominar e já botar na frente. Dá uma penteadinha. Pedaladinha. Boa jogada. Linda a bola. Que bolão. Olha a batida. Soriano segura firme. Mas vocês curtiram o passe, né? E acaba a partida. O Lucas comemora muito, ó. Tem que estar muito feliz, né, cara? Como é bom retornar aí. Jogando um bom futebol. Fazendo um gol para dar aquela moral. Uma possível transferência. Possível despedida também do Swain City. Cumprimentando os amigos. Isso tudo leva a crer aí que ele realmente vai embora, família. Ó, já tem a notícia aqui, pô. Olha só. Lucas marca seu primeiro gol na temporada. É moral, né, mano? Voltar com moral assim é muito bom. Bom, rapaziada. Passaram mais alguns dias. Não chegou mais nenhuma oferta. Eu acho que é um sinal para a gente ir para o Benfica, né? Eu tinha... Eu tinha, assim, tipo... Uma esperança que o Ajax entrasse em contato com a gente também. Ou talvez até outro time. Mas não chegou. Na outra temporada a gente viu que foi difícil chegar uma proposta, tá? Foi bem difícil. Só chegou depois que a janela estava fechada. Então, Benfica. Aí vamos nós. E ele já está chegando no Benfica, ó. Vamos ver essa imagem maravilhosa, mano. Essa ceninha aí, ó. Já cumprimentando ali. Eu acho que deve ser o treinador. Ou não, né? Conhecendo a galera ali do Benfica, né? Já metendo aquele teste físico para ver se está tudo em ordem. Ainda mais depois de uma lesão dessa série. E aí agora sendo anunciado pelo Benfica. Confesso que essa camiseta ficou bem bonita nele. E com camisa 11, era isso? Será que a gente vai vestir a 11? A gente já está pronto aí, ó. Vestindo a camisa 11 por enquanto. Eu não sei se é oficial ou não. Lucas começa sua jornada no Benfica. Está segurando a camiseta 11. Em nota para a imprensa, a Benfica acaba de anunciar a contratação de Lucas de 18 anos. Schmidt comentou sobre o seu novo jogador. É disso que esse clube precisa. De uma cara nova no elenco. Tenho certeza que ele será uma excelente adição ao nosso elenco. Já é ótimo. Ok! Chegamos oficial no Benfica. Eu estou bem feliz. Já tem até uma atividade para fazer aqui, ó. Encontre ex-companheiros de time. Convide o ex-companheiro do FinCity para uma festa. Vamos fazer isso aqui para ganhar pontos ali de alma do time. E também chegada de um novo jogador. A gente tem duas opções aqui para escolher, né? Ajude a nova contratação do clube a se adaptar e organize uma festa de boa-vinda. Vamos fazer uma festa de boas-vindas. Chegamos com tudo. Espero que esse time aqui seja melhor, mano. Porque o FinCity foi tenso. Quem acompanhou a primeira temporada aqui sabe que foi tenso. Bom, vamos conhecer o nosso elenco aqui também. Deixa eu ver aqui o que a gente tem de atacante. Temos aqui Gonzalo Ramos, 78 overall. Tem o Seferovic com 76. Tem Musa com 76. E o Pinho com 73. Então aqui o Ramos seria o melhor atacante nosso. 22 anos. Com overall 78. De ponta temos aqui David Neres, que é muito bom, né? Joga aí pela ponta direita e esquerda no meio campo ofensivo. Tem o Rafa, que é outro grande jogador. O contrata ele, inclusive, está acabando. Tem também o Gonçalves, de 76. E o Gouveia, de 70. Agora na ponta esquerda, nossa posição. Tem a gente, acabamos de chegar. Tem aqui o Dias, que joga de lateral também. Ponto esquerdo e ponto direita. Mas, ó, a gente não tem muita competição aqui na ponta, não, ó. A gente tem 78 e depois vem o Dias com 73 e o Moreira com 72. Então acho que está tranquilo para a gente ser titular. A gente chega realmente para ser titular na ponta esquerda. De meio campo tem Chiquinho, 73. Realmente é uma posição fraca do time aqui. Meio campo central tem Meite, de 75. Tem aqui também o Eagle, de 80, que é bom jogador. E tem o Enzo Fernandes, que é um excelente jogador, né? Na vida real muitos times já querem tirar ele do Benfica e ele acabou de chegar. O argentino, de 22 anos, com 81. Tem também o João Mário Experiente, que também é bom jogador. Vukovic, Bernardo, terminam aqui o meio campo central. De volante tem o Florentino, de 77. O Aurosnes, nossa, nem sei como fala isso aqui, mano. Mas é isso aí, 79. E de lateral temos Bá, de 80. Bom lateral. Ferreira, de 72. Na zaga tem o Brox, Ferro, João Vitor, brasileiro, que é bom jogador. Araújo, Morato e Lucas Veríssimo. E também Otamendi, a zaga está boa. Tem até mais aqui, o Antônio Silva também. Na esquerda tem o Cruz, o Ristite. E no gol tem Soares, Leite, o Vlachodimos, que é um bom goleiro de 83 de overall. Inclusive, o melhor jogador do elenco é o goleiro aí, com 83. Depois vem Rafa. Deixa eu ver aqui a temporada do time até o momento. Vai começar jogando direto na liga, né? Não vai nem ter pré-temporada. Ou já teve. Não, o time não participou de nenhum campeonato de pré-temporada. Então, a gente vai se preparar já para estrear no campeonato português contra o Santa Clara. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Liga portuguesa, então, aqui, rapaziada. Tem quantos times na primeira divisão? Tem 18 times. A gente vai tentar ficar aqui entre os três primeiros. Eu acho que é o mínimo que a gente espera do Benfica. Tem a taça portuguesa também, que está na sua primeira fase. Temos o EFA Super Cup, que vai rolar. Liverpool contra Roma. E deixa eu ver a Champions League. Será que a gente vai participar da Champions? Eu ainda não sei. A gente tem que esperar aí para ver o que vai rolar. Ou até o EFA Europa League, né? Acho que uma das duas a gente vai estar com certeza. E também tem a UEFA Conference League. Bom, aqui agora aparece a camiseta 21. Eu vou ver se tem alguém usando a 11. Se não tiver ninguém usando a 11, a gente vai assumir essa nova camiseta. De fato, olhei aqui no elenco. A 11 está vaga. Então ela vai ser nossa se eu conseguir, né? Será que eu consigo? Pronto, camisa 11 agora certinho com a gente, rapaziada. Ficou lindo, ficou lindo o negócio. Estou gostando, estou empolgado. Como a gente ficou treinando e recuperando a lesão durante muito tempo, a gente acumulou 12 pontinhos de habilidade. O primeiro que eu vou botar vai ser isso aqui, ó. Rabiscante, para a gente ganhar mais controle de bola e mais condução. Vai me custar 5 pontinhos. A gente fica ali com 95 de condução. Vai ficar bem interessante esse negócio aqui. Ganhar mais uns pontinhos de chute de longe, que a gente sempre está tentando uns gols de longe. Dois pontinhos em força do chute, para a gente ficar com 80. Mais um pontinho em condução, para ficar praticamente com 99 ali, ó. Meu Deus, mano. E mais um pontinho em controle de bola. Dá até para botar mais um, para a gente ficar também com 90. É isso que eu vou fazer mesmo. Pronto. Gastamos todas as nossas habilidades aí. E, mano, vamos ver como é que vai rolar isso aí. A gente está com 91 de controle de bola, 99 de condução. Finalização 87. O ritmo ali, 90 e 93. E eu vou trocar isso aqui, ó. Cruzamento preciso para impipocável. Aumenta as qualidades de finalização nos 15 minutos finais e na prorrogação. Também concede as características de chute colocado, chute trivela e força no cabeceio. Além de aumentar a habilidade com a perna ruim. Então, vamos virar impipocável. É isso, amigos. E, bom, temos o primeiro treino no Benfica, rapaziada. Fazendo um treininho aqui de finalização. Só para mostrar como a gente está aqui, velho. Vamos ver se está tudo certo com a gente. Aí, ó. Perna esquerda, perna direita. Tá? A gente já fez esse treino na real. Eu só escolhi um treinozinho mesmo para a gente... Só para a gente realmente fazer o primeiro treino no Benfica. Aí eu vou perder tudo aqui, mas não tem problema. Tá? Conhecer a galera. Aí, ó. Mais um. Pô, será que eu não vou conseguir nota máxima, mano? Boa. Tem que driblar o goleiro, pô. Vem, vem, vem. Toma. Aí, ó. Fechou espetacular. É isso. Primeiro treino no Benfica feito com sucesso. E, bom, está chegando a hora da nossa estreia. A gente teve um upgrade de overall gigantesco, né? A gente está com 83, tá? A gente é, talvez, o melhor jogador aí do time hoje de overall. Junto com o goleiro. E o treinador botou a gente no segundo tempo. O time vai ganhando. É a primeira rodada do Campeonato Português, tá? Não é amistoso não, rapaziada. É nosso jogo oficial. Já em uma partida é realmente oficial. O time está ganhando de 1x0 o gol do Enzo. A gente entra em que posição? De meio campo esquerdo. Vamos jogar pela meio campo esquerda. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa estreia. Boa sorte para a gente. Só vamos. Momento histórico, rapaziada. Ele está estreando. Vamos ver aqui nossos objetivos. Temos aqui 6,5. Uma assistência para a gol. Recupera a bola 5 vezes. Tá bom. A gente jogava na ponta lá, mas a gente meio que fazia um meio campo esquerdo. Porque a gente voltava o tempo todo, né, mano? A gente estava ajudando mais a lateral do que o nosso próprio lateral esquerdo no time antigo. Boa, já recuperamos a bola. Santa Clara procura tocar a bola. Já vou dar aquela opção aqui, ó. Opa. Opa. Segura não, filhão. Se manda ele. Bota na frente. Como ele gosta. Vamos tentar o primeiro a batida para fora. Só para dar aquele cartão de boas-vindas, né, mano? A bola escapou um pouquinho, mas é a jogada característica dele. Arrancada, trazer para o meio da área e bater. Olha o Santa Clara chegando com liberdade. Tira ali. O zagueirão. O zagueirão está maluco, mano. Tocar aqui, ó. Boa. Lucas Veríssimo. Vamos fazer o passo atrás. Isso. Ah, perdeu a bola, filho. Olha o Santa Clara chegando. A gente está ajudando aqui na marcação atrás. Boa. Barro, boa. Ó o Gonzalo Ramos tocou. Estou livre aqui, mano. A bola vai chegar na gente. Deu um elástico. Vai para cima. Pedalada. Toca no meio. Recebe na frente. Consegue adiantar. Devolveu no meio. Forçou o passe. Bora, bora, bora. Esperamos a bola. Vamos tentar de fora da área. Batida com curva na mão do goleiro. Finalzinho de jogo. Ih, deram espaço. Deram espaço como ele gosta. Essa aqui arrancada. Lá vai ele. Para fazer o primeiro. Deu ele pelo Benfica. Bateu no cantinho. Gol. O primeiro sai no primeiro jogo. Lembra que a gente está com aquela característica impipocável. Então a gente ganhou um bust nas habilidades nesse finalzinho. E ajudou muito. Uma arrancada linda. Finalização maravilhosa. Tira do goleiro. Para ter uma estreia memorável. Ele chega com tudo. O treinador que apostou nele comemora muito. Gol importantíssimo, rapaziada. 2x0 para confirmar a vitória na estreia do português. Realmente muito importante. Santa Clara não desiste. Já vai chegando bem até, mano. Aí tem marcação. A batida pegou o goleiro ali. O Odiseias. Esse é o nosso goleiro outro, o melhor. É o primeiro nome dele, por acaso, será? Vai, vai que é tua. Vai que é tua. Desiste não. Desiste não. Perdeu. Ai, tomamos. Nossa, que golzinho, hein. Que golzinho, hein, mano. A bola quicou ali no meio da área. Sobrou para o Matheus e ele guardou. Olha isso, mano. Dividida. Nossa, a bola pegou. Foi no Veríssimo, hein. A bola meio que explodiu no Veríssimo e sobrou certinho para o 39 ali. Que consegue girar e bater bem. O Tamand ficou olhando. Diminuiuia o Santa Clara. Babi marca. É brasileiro, né, pô. Matheus Babi. Lá vai ele. João Vitor. Tocou. Lucas vai no fundo, faz o cruzamento atrás. Quase deu certo. Pressão do Benfica. Ah, mano, nem pedi a bola não, pô. Eu ia começar a dar espaço para ele fazer o passe. Então, Babi vai levando. Consegue o passe. Quase que conseguiu cortar. Faz o cruzamento. Tira daí, pô. Lucas já faz a finta aqui. Boa a jogada. Já se manda. Já se manda. É difícil para o homem. Lá vai ele. Na jogada característica. Ajeitou. Vai fazer mais um. Ele guarda. Gol. Gol. Para fazer mais um. Quando deixa ele... Mano, quando deixa um pouquinho livre pela ponta, já era, mano. A arrancada é sensacional, mano. A gente transformou esse jogador em uma máquina nessa jogada aí, velho. É uma arrancada, ajeita o corpo e toma. Lindo o gol. E olha ali, mano. Está com os músculos em dia. Vocês viram, pô. O maluco está fibrado, mano. Mais um do nosso incrível 11. Para começar muito bem a carreira dele no Benfica. Final de jogo. Está aí, rapaziada. Linda vitória, mano. Linda vitória. Estrela torcida do Benfica aí. Feliz da vida. Mano, começamos com uma moral gigantesca. E bom, rapaziada. Está aqui, ó. Chegamos com tudo, né? Nas notícias. Lucas chega com tudo. O Benfica não para no mercado. Além de contratar o Lucas, o time gastou R$35 milhões na contratação de Hugo Duro. Um atacante de 23 anos aí que se destacou no Valencia. Então, temos um novo atacante no time. Vamos ver como é que esse cara é. Inclusive, já dá aqui, ó. Ajude a nova contratação do clube a se adaptar e organiza umas festas de boas-vindas. Vamos... Todo mundo que chega é festa de boas-vindas. Não tem jeito. Está aqui, mano. O Hugo Duro, o cara que chegou, parece ser um jogador interessante. Inclusive, pode até brigar com a gente por posição porque ele joga de meio campo esquerdo também, ó. Ele tem aí 79 de overall e passa a ser o melhor atacante do time junto com o Ramos. Não, na verdade, ele é melhor, ó. Hugo Duro. Vamos ver como é que esse cara vai sair no time. 79 de over. Jovem. Tem tudo para evoluir. E provavelmente vai disputar aí com o Ramos no ataque. Bom, rapaziada. Vamos terminar o episódio por aqui. Foi um episódio incrível. E, ó, fiquem ligados, hein? Porque no próximo vídeo teremos a estreia no time titular. Porque a gente já está com a moral lá em cima com o treinador. Teremos aqui outras paradas para fazer nas atividades. E vamos, daqui a pouco, eu acho que daqui a dois episódios, usar nossa grana para fazer um grande investimento. Muita coisa rolando. Está bem legal. Espero que vocês estejam curtindo também. E vejo vocês no próximo vídeo.